Muito obrigada pela sua presença aqui no Hotel Souto Telo, Rocha Snack Café, música das três Américas, com o Mario, o violão, a voz, Santiago e a percussão, e eu sou Lily Dias, música das três Américas. Amém. 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 Ho, ho, ho. Jing, jing, like the song of the wind in the trees. That's how my father sang it, Jing, jing, happy, happy, jing, jing, way. You're with me I'll have you more each day Yes, I do Yes, I do I'll let you go away If you take me, please, take me with you Don't you know Ching, ching I'll be running And searching For you Like a reef That's got From the sea That That would be me Without you My Ching, ching Ching, ching Like a song Of the wind In the trees That's how my heart They sing Ching, ching So happy Happy Ching, ching When You're with me Yes, I do To sing To pandas I I'm not Yeah, I'm not Yeah I am A I'm Me esperei Me esperei Por você Meu tim-tim Que é a coisa Mais linda Que existe Você não existe Não existe Deixa-te Que eu te adorio Não existe Não existe Não existe Não existe Gente Não existe Não existe Não existe